Cara, o que tá fazendo aqui se tem que atender as pessoas lá embaixo? O que tá fazendo aqui se tem que atender as pessoas lá embaixo? Aí eu tenho que ficar no terceiro gravando E tem que ficar aqui te dando esporra em você no camão e todo mundo Caralho, eu vou ter que te dar uma cadeirada porra Gorda, caralho Gorda pra vida Agora cadeirada nessa porra A onda agora é cadeirada Não tem Maria da Penha em João da Penha É cadeirada agora Cadeirada Foi lá Tá O que é o nome dele? Da Penha Da Penha Botou a cadeirada agora Cadeirada Cadeirada E pra quem quer comprar um ar condicionado É só vir até aqui Comprar um ar condicionado com a gente Comprar uma geladeira A gente vende peça A gente vende sucata A gente vende Geladeira Usada O vídeo tá estourado Tô vendo que tá muito aceso ali Por causa da claridade do sol Mas... Problema E o vídeo estourou na cara dela E não aparece a cara dela Entendeu o problema Nós temos aqui Micro-ondas Nós temos aqui O que vocês precisarem Por um preço que cabe no seu bolso Um preço muito mais barato Ar condicionado, geladeira, micro-ondas Portão de alumínio Portão de ferro Uma variedade de coisas Então... Nós estamos aí E vamos que vamos Ela falou que hoje ela ainda tá aparecendo Então... Vou filmar bastante ela aqui Pro rosto dela Aparecer Eu sou Lindomar E aqui... O papo é reto E o que não falta aqui São... Cadeiras Ó... Tô vendendo Isso aqui é de madeira Só que isso aqui... Ela mata Olha... Olha o peso Olha o peso Olha o peso Quer comprar uma cadeira? Estamos aqui Tem mais cadeira ali ó... Olha lá Mais cadeira lá em cima As cadeiras estão em alta agora As cadeiras estão em alta Vamos que vamos É cadeirada pra todo lado E fim de papo Antes se inscreva no canal Compartilhe Deixe seu like Ajuda o canal a crescer A gente sempre vai estar aqui trazendo uma notícia Uma previsão Uma brincadeira Então se inscreva no canal Compartilhe e deixe seu like Pra gente chegar cada vez mais longe Eu sou Lindomar e aqui o papo é reto E fim de papo Tchau